Esses negócios em caixa, né? Eu vou dar um batido aqui, porque é que travessa o cantinho. Eu vou dar um batido aqui, porque eu vou dar um batido aqui. Eu vou dar um batido aqui, porque eu vou dar um batido aqui. 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 Vamos lá. 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 Pega uma ponteira e um martelo Pra arrancar um pedacinho Aqui, se calhar, atrapalha também 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 Aqui, se calhar Aqui, se calhar, atrapalha também 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.